Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje estaremos reagindo a mais uma música de Prada, ou de Japa na verdade, o nome da música é Prada, já vou logo adiantando né E Nutella, o que a pessoa pode fazer pra ajudar aqui o nosso canal? Diga aí, três coisas que ela pode fazer rapidão aí Ela pode deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e ainda comentar hein, é quatro coisas até agora Mas se ela fizer isso, meu amigo, ela tá ajudando mais que tu nesse canal Vixe, o que é isso? Alô Brasil, bai Tô brincando, brincadeira essa parte pessoal, mas o feedback de vocês no vídeo é muito importante pra gente A gente vai ficar muito feliz, se for muito bom o vídeo ou não, se tiver interação já tá muito bom também E é isso, hoje temos uma novidade né, na verdade o vídeo que você vai ver hoje já tem uma novidade Mano, esse cara é o mestre do entretenimento cara, quem será que tá reagindo? Se varia, bai As Drubo, as Drubo, ele mesmo Tamo reagindo aqui hoje, a Inverja Prada né Mano, são dois caras que são muito fã, que é, tanto Nutella quanto as Drubo são muito, mas muito fã de Japa E, mano, é absurdo, eu, assim, conheço o trabalho e sei que o cara pica Mas os caras são, mano, tão doido, maluco, querendo escutar logo, véi E a gente vai ver agora, a Prada, mano, a Prada Tô com a expectativa pra essa música agora E vamos ver se vai ser bom, vamos ver se assiste tudo mesmo Ih, As Drubo, alguma coisa a gente quer ver? Essa música já tinha saído uma prévia né, saíram duas dela Mas saíram que ele já mudou o beat da música de novo Tô ansioso, véi, tô ansioso, essa música é muito boa Essa música é muito, muito boa Ok, 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 então é isso né, então acho que eu posso dar play Pode, pode, deve, mano Não tem clipe, mas a gente vai tentando prestar atenção na letra E é isso, 3, 2, 1, tem play Ó o beat, já Ele mudou, ele mudou já Ele tá diferente pra cacete Que é isso, véi, esse clipe toca, toca no coração, tá? Parece bagulho de inglês, sei lá É É Eu sou muito novo Pra subir no altar Ai Pai Bicho Ai Biga Ela só me ama porque eu tô em altar Não, 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 pera, pera, pera Eu disse Beixe, você tá legal, mas não vou te amar E aí 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 Você tá legal, mas não vou te amar Vai, 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 vai O diabo veste prada e ela veio pra cá Ui Acabou? Ah não, o Diego acabou Acho que não acabou não, já tem mais tempo, acabou não, acho que não Ui, ui, boa Só uma mudada agora, ó O que é isso, mano? O que é isso, mano? Ai O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? O que é isso? É absurdo, não tem o que fazer Desculpa, tá? Desculpa, melhor álbum do ano Essa prévia era esperada desde 2019 Só que ele segurou em 2019, segurou em 2020 e lançou agora no álbum Dois anos, mano Dois anos esperando Sinceramente uma obra, uma obra de arte Literalmente uma obra de arte Muito bom, muito bom, cara É isso Imagina isso num clipe Imagina isso num clipe Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Viste mais Não, tem que vir Tem que vir, tem que vir Fala dele, fala Eu acho, né? Simplesmente Simplesmente não reage Simplesmente não reage Não, é uma piada Uma piada off-câmeras assim, né? Mano, a gente não é muito idiota, cara Ele falou que ia criar um canal Simplesmente não reage, mano Mano Mas é isso Brincadeiras à parte Mano, a gente gostou muito da música Todo mundo gostou bastante E foi unânime, né? Todo mundo gostou mais dessa Ah, até sim E até agora O que a gente já escutou Essa foi a melhor mesmo Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixa o like Se inscreva no canal Mande aí pra um amigo que não viu Que já lançou um álbum novo, né? Tanto é que tá no Deezer, né? No Deezer A gente vai dar um jeito E botar aí o primeiro link Vai ser Pra você escutar lá Deezer, Spotify Qualquer lugar aí Vai botar no Spotify Também não vou sair procurando tudinho não E é isso Tamo junto E até o próximo vídeo Amanhã de meio-dia Valeu Tchau Tchau